Hoje é um momento especial para nós aqui da Secretaria de Acesso Social de Barra de Chossos, um momento especial para a Prefeitura. Nós queremos agradecer o apoio do Prefeito Alberto Dan Rocha, porque hoje estamos iniciando aqui o lançamento de três projetos para os moradores aqui do Ouro Vídeo, para as crianças e adolescentes do Ouro Vídeo. Hoje nós estamos lançando aqui o projeto da capoeira, o projeto do Karate, o projeto da Escolinha de Futebol, denominado Projeto Resgatando Vídeo. Nós queremos agradecer a comunidade do Ouro Vídeo, queremos agradecer toda a equipe social do serviço de convivência, agradecer o apoio das outras secretarias, agradecer o apoio principalmente do Prefeito Alberto Dan Rocha, que tem investido na vida das pessoas. Hoje nós estamos fazendo aqui o investimento na vida dessas crianças para trabalhar na formação do caráter e da personalidade dessas crianças. E o objetivo de estar trazendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a comunidade do Ouro Vídeo é fortalecer, trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares, afetivos, mas também comunitários. Nosso objetivo é fortalecer esse vínculo entre as comunidades, assim como nós estamos trazendo o serviço de convivência para o Ouro Vídeo, nós também estaremos atendendo a comunidade do Nova Esperança. Se possível, nós estaremos também levando esse serviço por meio de uma equipe volante para o Santo Antônio, povoado Cafézal e em Barra Nova, que nós já temos o serviço lá, mas até então o nosso objetivo é ampliar essas atividades. Eu acho, tipo assim, muito bom, mas assim, para as crianças se divertirem mais, porque aqui não tem nenhum, tipo assim, uma coisa para eles se divertirem. Então quando vem, eles ficam muito animados e gostam de uma coisa mais diferente aqui dentro, que muitas vezes não tem. Então quando vem, eles ficam muito felizes. Acho bom, né, que ver os filhos divertindo é bom para os pais, para os filhos também, que, tipo, traz uma alegria para eles e para as mães, que vê que o filho não tem a diversão em outro lugar, mas tem na comunidade que mora. Nós da Assistência Social, junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vídeos, estamos reiniciando nossas atividades aqui no Ouro Vídeo, trazendo diretamente para a própria comunidade, dentro da comunidade. Então ao invés da gente pegar as crianças, os adolescentes e levar para um outro espaço, a gente preferiu adaptar, colocar os nossos serviços dentro da comunidade. A comunidade acolheu muito bem, né, e graças a Deus a procura tem sido grande e nós estamos trazendo um futuro melhor para essas crianças e adolescentes, com oportunidades diferentes para melhorar a vida delas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL